Música Meu nome é Karine Melissa, eu sou atriz, licenciada em teatro, arte educadora e terapeuta holística. Durante mais de 10 anos eu atuei como produtora cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro, tendo coordenado diversos projetos culturais, principalmente na área de audiovisual de cinema. Há mais ou menos uns 10 anos atrás eu entrei para um templo, um templo de Umbanda, onde eu fui aos poucos me conectando mais fortemente com a espiritualidade. E a partir desse momento a espiritualidade foi me mostrando novos caminhos. Eu percebi que a minha profissão de produtora cultural já não me sustentava mais. Era como se a espiritualidade estivesse se sincronizando na totalidade do meu ser, da minha pessoa. Então o meu lado artístico, o meu lado atriz, que eu sempre fui atriz desde adolescente, mas nessa época que a espiritualidade estava chegando mais forte, o meu lado atriz também estava querendo aflorar de uma forma mais potente, mais ativa, mais proativa. E junto com isso eu comecei a trilhar uma nova carreira. Eu comecei a fazer várias formações em terapias holísticas. E aí quando eu me tornei mãe foi a grande virada de chave para que eu assumisse mesmo esse meu lado terapeuta, curadora, porque eu já tinha tido uma caminhada espiritual que estava me fazendo chegar nesse ponto. Então não tinha mais como eu fugir disso. E eu acho muito interessante essa associação de arte com espiritualidade, porque para mim isso é inerente. Arte e espiritualidade são duas coisas que estão perfeitamente sincronizadas. E eu entendo arte não só por um dom, um talento de música, um talento de pintura, de artes plásticas, de dança. Não, para mim arte, na verdade, é tudo. Tudo é arte, né? A pessoa que doa o seu serviço para o mundo, ela está fazendo a sua arte, ela está colocando o seu dom no mundo. Mesmo que esse dom não esteja vinculado somente a essa parte mais artística que a gente reconhece de imediato. Então a arte para mim é isso, é o dom, é o serviço. E nesse aspecto ela está perfeitamente alinhada com a espiritualidade. Porque a espiritualidade é isso também. A espiritualidade é um serviço. É um serviço que você coloca ali à disposição para o outro, para a outra, mas principalmente para si mesmo, para si mesma. Porque você não pode oferecer ao outro aquilo que você não entende, aquilo que você não tem dentro de você. Então o principal ensinamento para mim da espiritualidade foi justamente esse. De eu entender que eu precisava primeiro me curar, que eu precisava primeiro me entender como mulher, como ser humano, como mãe, como esposa, como profissional, como filha, para depois eu prestar esse serviço ao mundo. Porque aí as pessoas que têm ressonância com você, elas se identificam e vão chegando. Então eu trabalho especificamente com mulheres. Eu senti que o meu dom, o meu serviço, estava mais focado para as mulheres. Porque eu revi toda a minha história de vida. Então na minha história de vida, eu sempre tive uma presença feminina muito forte, que foi me estimulando, que foi me trazendo coisas, que foi me trazendo conexões. E que de certa forma foi me trazendo também toda essa parte terapêutica, essa parte da autocura. Eu precisava curar o meu ser feminino, para depois equilibrar a energia masculino, feminino, para depois entender qual era o meu serviço, para quem era destinado esse serviço. Então o meu foco são as mulheres, principalmente são as mulheres. E essa comunhão entre arte e espiritualidade está bem presente no meu trabalho terapêutico, artístico e em tudo na minha vida. Eu não consigo me ver separada dessa mulher artista, atriz, com essa mulher espiritualizada, que já está agora mais de 10 anos nesse caminho espiritual, com a profissional terapeuta. Então, está tudo muito bem sincronizado. E aí, como atriz, eu desenvolvi uma performance, eu criei uma performance artística que se chama Procura-se uma Bruxa, que na verdade é uma performance que tem um viés do feminino muito forte, principalmente da relação do corpo da mulher, da relação do quanto esse corpo feminino foi oprimido, principalmente por conta dos seus serviços espirituais oferecidos à humanidade. Então, quando as bruxas foram queimadas na Idade Média, elas foram queimadas justamente porque elas tinham muito esse dom aflorado, esse serviço, e elas estavam ali oferecendo na sua plenitude para a humanidade, o seu conhecimento de ervas, a sua magia. Elas mexiam literalmente o seu caldeirão, o seu útero, essa força vital que a gente tem aqui, o poder do feminino, para a cura. Então, as mulheres tinham ali um conhecimento ancestral, natural, uma conexão muito forte com a lua, com a natureza, com os animais, com as plantas, isso assustou, mas isso é espiritualidade também. Então, o corpo da mulher, ele foi reapropriado para um sistema patriarcal, que não vem ao caso a gente falar aqui agora sobre isso, e esse corpo espiritual, esse corpo integrado com a natureza, com os quatro elementos, com o sol, com a lua, com as plantas, ele foi sucumbido, né? Principalmente, a gente se sente assim no nosso dia a dia, a maioria das mulheres são sucumbidas no seu dia a dia por uma rotina massacrante, onde elas não têm tempo de olhar para si, onde elas não têm tempo de vivenciar os seus ciclos femininos. Então, essa performance, Procura-se Uma Bruxa, eu falo um pouquinho disso, e teve duas obras que me inspiraram muito, que são duas obras que eu utilizo no meu dia a dia, no meu trabalho com mulheres, no meu trabalho como terapeuta, como atriz, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincola Stess, e o Caliban e a Bruxa, que é da Silvia Federici. Então, esses dois livros, eles me chamam muito a atenção, porque um fala propriamente da apropriação do corpo da mulher, pela sociedade, dessa desvirtuação, né? E o outro fala de todo o poder de cura que a mulher tem. A mulher carrega todas as suas medicinas no seu corpo, só que as mulheres, enquanto elas não olharem para o seu corpo, para a sua ancestralidade, elas não vão encontrar essas medicinas, que são justamente o seu serviço, o seu dom, a sua espiritualidade, porque espiritualidade é tudo. E nessa pandemia, para mim foi muito interessante essa parada, né? Essa pausa que a gente deu, onde todos, o mundo inteiro, o planeta Terra, entrou numa mesma sintonia de pausa, né? De parar tudo, de se autoavaliar, de ver como é que... de refletir sobre a sua relação com o consumo, né? Sobre a sua vida mecanizada. E aí, mesmo as pessoas que não têm espiritualidade, em algum momento, elas tiveram que parar e se conectar com o seu eu interior, com a sua vida interior, porque a vida exterior estava pausada, a sua rotina estava pausada. E isso fez com que todos nós, de alguma forma, entrassem numa mesma sintonia. Nós não estávamos navegando todos juntos no mesmo barco, nós estávamos navegando no mesmo oceano, cada um com o seu barco. Uns de jangada, outros de canoa, outros de lancha, iates, mas todos no mesmo oceano. Então, essa pandemia, quando ela faz essa pausa igualitária, entre aspas, onde todos são forçados a se olhar para dentro, todos, de alguma forma, buscam, nessa auto-reflexão, trazer de dentro de si as suas próprias ferramentas para atravessar esse oceano. Então, muita gente começou a meditar, muita gente começou a retomar os seus dons, os seus talentos de música, de artes plásticas. E isso está acontecendo porque eu ouço os relatos, as pessoas com quem eu converso. A gente vê tudo isso muito presente por aí, esse movimento. Para mim, especialmente, foi entender mais ainda que o meu ser é um ser integrado a tudo. Então, assim, eu não vou separar a arte do meu serviço como terapeuta, eu não vou separar a espiritualidade que é inerente ao meu ser de toda a minha comunicação com o mundo. Então, eu comecei nessa pandemia a me comunicar mais com o mundo através das ferramentas tecnológicas, eu comecei a comunicar mais a minha espiritualidade. Mas, entendendo que a minha espiritualidade é a arte propriamente dita, o meu dom, o meu serviço, o meu propósito, é esse, é comunicar a minha arte. E a minha arte é tudo isso. É o meu serviço como terapeuta, como taróloga, a arte educadora, a atriz, e a pessoa que também está dentro de um templo, que também está desenvolvendo cada vez mais a sua mediunidade, presta atendimento para as pessoas, atendimento solidário. Então, nessa pandemia, eu tive uma grande oportunidade de reunir ainda mais, de integrar ainda mais tudo isso ao meu ser, ao meu ser atriz, ser terapeuta, ser mulher, ser mãe, ser esposa, ser médium de um templo. Então, para mim, o grande ganho foi esse, para mim foi muito positivo. E quando a gente fala de arte propriamente, como a gente entende a arte, música, cinema, dança, artes plásticas, o que eu vi nessa pandemia, foi muita coisa boa surgindo, no sentido desses artistas estarem se reinventando, deles estarem fazendo novas conexões, foi o que eu fiz. Eu já fazia essas conexões antes da pandemia, mas a pandemia, essa pausa da pandemia, fez com que eu ganhasse uma oportunidade maior, com um tempo mais esticado, de eu organizar isso tudo dentro do meu ser para comunicar isso na sua totalidade para as outras pessoas e essas pessoas poderem chegar, poderem ter essa empatia, essa ressonância com o meu trabalho. Então, para mim, só foi ganho. e eu vi que muitos artistas, inclusive amigos meus, atores, atrizes, profissionais de música, também se reinventaram, passaram a se juntar com outras pessoas, a fazerem shows pela internet, pelo Instagram, as lives, ganharam um espaço muito grande no Instagram, a gente viu aí, Tereza Cristina e outros grandes artistas que se reinventaram, fazendo lives diariamente, essas lives ajudaram muita gente a não perder o eixo, a se manter ali conectado com algo que está além. Eu gosto de falar uma coisa que eu ouvi esses dias que foi muito interessante. Tudo passa. Nós estamos no meio de um momento da civilização, a civilização, da sociedade. Essa civilização, ela vai passar como todas passaram. Tudo passa. Mas existem as coisas superiores que é a própria vida, que é a força vital, que é a vida, que é a natureza, o pulsar natural da terra. Isso jamais vai passar. Isso acontece independente da civilização. E a arte, a espiritualidade, ela é uma dessas coisas que não passam, que estão sempre aqui, numa outra vibração, uma vibração maior, superior, onde independente do que está aqui embaixo, de civilização, de política, de leis, de patrocínio, independente disso, tem essa outra força acontecendo. E esses artistas, pessoas que trouxeram essa força, elas se reinventaram. Elas criaram novos canais de comunicação. E elas, com certeza, colaboraram muito para o equilíbrio de muita gente que não conseguiu ali se reinventar como elas se reinventaram. Então, foi dessa forma que eu vi a pandemia, que eu estou vendo ainda a pandemia, nós ainda estamos nessa pandemia, né? E eu acredito que isso vai trazer um novo legado para a arte em si, a arte propriamente dita, as áreas culturais todas, cinema, dança, teatro, e também para o ser humano como um todo, dele se entender mais integrado a tudo. Então, esse é o meu pensamento. E eu vou ler agora um trechinho desse livro da Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, que fala da apropriação do corpo da mulher, do quanto esse corpo curador, espiritual, foi oprimido. E esse livro está bem presente na minha performance Procura-se uma Bruxa, né? Procura-se uma Bruxa sou eu na minha integridade, na minha totalidade, me colocando inteira, de corpo presente, com toda a minha espiritualidade, o meu poder de cura, o meu poder de magia, tá tudo ali, tá tudo ali no texto, na movimentação do corpo, eu faço um ritual no meio do palco, e sou eu ali nessa solo performance artística, ativista, feminina, provocadora, né? E também tentando trazer um novo olhar sobre quem é essa mulher espiritualizada na sociedade hoje. Embora a caça às bruxas estivesse dirigida a uma ampla variedade de práticas femininas, foi principalmente devido a essas capacidades como feiticeiras, curandeiras, encantadoras ou adivinhas, que as mulheres foram perseguidas, pois ao recorrerem ao poder da magia, debilitavam o poder das autoridades e do Estado, dando confiança aos pobres em sua capacidade para manipular o ambiente natural e social, e possivelmente para subverter a ordem constituída. Vejam como em poucas palavras ela descreve tudo o que aconteceu no passado e que está acontecendo no presente sobre essa apropriação do corpo da mulher, essa desvirtuação. Porque se a gente começar a falar muito de magia por aí, quando a gente começa a falar muito de cura, quando a gente deixa esse poder chegar na sociedade, na sua totalidade, isso ameaça. Mas isso, volto a falar, está acima de tudo. Isso é vida, isso é o planeta Terra, é a grande mãe, é a gente na integridade, é o nosso eu superior. Então isso, apesar dessa opressão toda, continua aqui. Então é só a gente ir lá e acessar. E é isso que eu faço todos os dias. Eu vou lá e acesso através da minha meditação, do meu trabalho como atriz, performática, como arte educadora, como terapeuta holística, eu vou ali todos os dias e acesso um pouquinho e trago para cá. É isso. E eu desejo que todos vocês se encontrem nesse ser na totalidade, na integridade, façam as suas conexões, deixem a espiritualidade chegar, porque a espiritualidade ela conduz, ela ensina, ela educa e ela dá para a gente todas as ferramentas que a gente precisa para ser feliz, para ter alegria, para ter harmonia, para ter paz, para ter luz.